Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir o fim de semana de muita corrida na capital. Tem rústica, meia-maratona e maratona internacional de Porto Alegre. Viviane Inglut conquista o índice dos 800 metros para o Campeonato Mundial de Natação no Japão. E tem a agenda esportiva do final de semana. Bom dia! Muito bem! Começamos o TVA Esportes em ritmo de maratona internacional de Porto Alegre. A largada será às sete da manhã do domingo com transmissão aqui na TVA. Esta será a 38ª edição da prova, que terá a presença de 16 mil atletas de 16 países, um recorde de inscritos. Mas antes dos 42 quilômetros do domingo, amanhã vão ser realizadas a meia-maratona e também a rústica, com 7 quilômetros pela Orla do Guaíba. Nos dois dias, a largada será em frente ao Barra Shopping Sul. Este ano, a maratona internacional tem como novidade a inclusão da região do Centro Histórico no percurso, valorizando alguns pontos turísticos da cidade. O evento também terá a maior premiação de sua história, cerca de R$ 180 mil em dinheiro, sendo R$ 30 mil aos campeões masculino e feminino. A expectativa dos organizadores é de quebra de recordes neste ano. O da maratona feminina persiste desde 2013, quando a keniana Edna Mukwana completou a prova em 2 horas 32 minutos e 41 centésimos. Já o melhor tempo no masculino é de brasileiro, Luiz Carlos da Silva, que em 1994 fez em 2 horas 12 minutos e 59 centésimos. Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura, liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura, a diferença no ar, a diferença no ar. Muito bem, a gente teve um pequeno problema técnico, né? Mas a gente está de volta, agora para conversar sobre a Maratona Internacional de Porto Alegre com ele, o Sérgio Rocha, que vai estar nos acompanhando. Tudo bem? Acompanhando nessa transmissão. Bom dia, como é que estamos? Bom dia. Preparado para essa mais uma maratona da tua vida, né? Dessa vez, só na transmissão, né? Não correndo. Não correndo. Não correndo. Quantas transmissões ou quantas maratonas já nessa vida, Sérgio? Eu já corri 21 maratonas. 21 maratonas, em busca de uma 22ª, de uma 23ª. Eu espero terminar esse ano com 25. 25 maratonas, está legal. Bom, o que dá para falar das características, tu aí como corredor e também como comentarista e especialista em maratonas, o que dá para falar da Maratona de Porto Alegre, né? Características da prova, assim, o que tu pode nos dizer um pouquinho para a gente? Olha, a Maratona de Porto Alegre é a melhor prova para você estrear no Brasil, a melhor prova para você conseguir o seu melhor tempo, porque o percurso, tradicionalmente, sempre foi predominantemente plano, a temperatura sempre ajuda. Até alguns anos atrás, a prova era realizada em maio, mas em maio tem aqueles veranicos, que você chama aqui, às vezes esquentava, então colocaram para a junha. E realmente a gente passou para um veranico agora. Pois é. Então, daí é uma garantia, porque quando passou para junho, é uma garantia que a temperatura vai ser adequada. Então, você, percurso predominantemente plano, a temperatura amena, isso sempre ajuda a performance do corredor. Então, a gente tem uma coisa que, desde a revista Contra Relógio, que eu trabalhei, e o canal no YouTube que eu tenho, a gente sempre prega isso para as pessoas. Olha, quer estrear no Brasil, faz a Maratona de Porto Alegre, que é o melhor lugar para você fazer. Ela é considerada a maratona mais rápida do país? Não é a mais rápida, porque, por causa dos tempos da elite. Nesse sentido, se você, eu tenho a Maratona de São Paulo, eu tenho 12 e 11. A gente viu, né, que é 12 e alto. Então, mas eu espero que passe a ser este ano, porque ela tem tudo para que é isso. Porque, na verdade, você depende mais da qualidade técnica do atleta. Para você ser... Pois é, sobre a questão da qualidade técnica, quem dos, vamos dizer assim, da tropa de elite, do pessoal de elite que estará em Porto Alegre, que a gente pode destacar aqui no programa, e que a gente pode ficar de olho já nessa Maratona Internacional? Olha, eu estou botando muita fé no Cipó, o Elton Sequeiro, e também no Giovanni, que eles passaram, eles fizeram uma turnê no Quênia, treinando no Quênia. Isso mexeu muito com a cabeça deles, de superação de limites, de treinamento. Então, estou botando fé que o Cipó pode surpreender muito, o Giovanni também. Acho que pode ser uma coisa muito bacana a gente ver esses tempos. Então, é possível termos... Eu acho que sim, acho totalmente possível. O Cipó mesmo falou, eu vou quebrar o resto da porta. Opa! Está super confiante, então, espero que essa confiança se traduz em um bom resultado. Legal. Bom, justamente sobre isso, a gente está falando um pouco do pessoal da elite, mas a gente não pode deixar de falar também daqueles participantes que vão ali, que vão em busca de uma vitória pessoal. Eu queria que você falasse justamente, qual é essa vitória pessoal que muitos buscam em maratonas, qual é a sensação, as pessoas que ficam anos e anos, ou às vezes começaram a treinar alguns meses e buscam justamente essa vitória pessoal, que as maratonas, as corridas de modo geral proporcionam. Eu queria que você falasse justamente desse sentimento. O que isso significa para justamente, vamos dizer assim, os corredores amadores? O que isso significa para essa turma? Olha, a maratona é uma prova diferente das outras, porque 10 quilômetros, 5 quilômetros, meia maratona, são provas que você consegue fazer o treinamento e se programar e você é, de certa forma, um pouco mais fácil você atingir esses objetivos, porque não é uma prova que não tem uma demanda tão grande de você. A maratona é totalmente diferente, porque você pode ter treinado super bem para a prova e dá tudo errado. Você pode ter treinado mais ou menos, de repente, é uma maravilha, e sempre tem um desafio à distância. Tem um dos maiores corredores da história, o Heilegger, o Bresselassi, e ele falou, olha, a maratona é diferente, porque não é que você está competindo com outros competidores, ou com o relógio, não, é à distância também. Então, você pode correr várias maratonas na vida, mas sempre vai ser especial você completar, porque é sempre uma superação muito grande. Então, tem as histórias de vida de quem está treinando e passar por toda aquela... Não é uma aprovação, mas é um pacto que você fez consigo mesmo de conseguir completar aquela distância. Então, é sempre muito especial. Até alguns anos atrás, eu sempre chegava no final da maratona com vontade de chorar. Hoje, eu chego muito feliz. Então, tem fases da vida. Vontade de chorar. Todas as vezes. Agora mudou um pouco. Agora eu chego muito feliz. Vai mudando com o tempo. A experiência? Não, não é. Tem uma condição muito grande de você compreender melhor a distância, o jeito que você treinou, o jeito que você está treinando. Às vezes, eu corro com amigos à prova, sem compromisso nenhum de tempo. Então, imagina, você passa quatro horas conversando com alguém. Uma delícia, cara. Até no treinamento. Em geral, quando você vai treinar para a maratona, que tem os treinos mais longos, e você tem companhia, você acaba falando com as pessoas coisas que você, em geral, não fala para ninguém. Tem os seus confidentes de correr. É muito legal. Legal. Bom, justamente, a questão estratégias. Uma maratona com o Monte Porto Alegre, qual a estratégia, justamente, o pessoal que na elite tem uma estratégia diferente do pessoal que vai correr no amador. Mas, vamos dizer assim, de modo geral, qual a estratégia que existe para um percurso como o de Porto Alegre? Como a prova é plana, a gente sempre fala, não é que a gente sempre fala, muitos treinadores falam que o ideal da maratona é você tentar começar no mesmo ritmo determinado, do início ao fim. Porque tem a coisa famosa do muro da maratona, que, em geral, acontece no 30 ou 36, dependendo da pessoa, dependendo do nível de treinamento, que é difícil você conseguir fazer a segunda parte mais forte que a primeira. É muito difícil exatamente por causa da distância. Então, em geral, você... O ideal é sempre largar um pouco o conservador nos primeiros quilômetros, até para o corpo aquecer, e daí você encaixar um ritmo que você vai sustentar até o final. É o ideal. Legal. Bom, você falaste dos destaques masculinos para essa maratona de Porto Alegre. E os destaques femininos? Quem é que se destaca aí do pessoal da elite e que estará presente nessa maratona no âmbito feminino? Eu não lembro exatamente dos nomes. Aliás, o Danilo, que está ali escondido, ele podia me passar a lista. Da Argentina. Da Argentina. Ah, Argentina, é isso. Qual o nome dela mesmo? Ela... Bom, é uma argentina. Eu não lembro, eu não estava na minha cabeça argentina. Mas a Argentina é muito boa, ela tem 12 e 28. Ela é a grande favorita para ver essa prova. Legal. Bom, então, a gente pode esperar uma bela de uma transmissão, com vários comentários. Sim, sim. E, claro, com todo também, e falar um pouco justamente dessa atmosfera da corrida, das estratégias, e tudo isso a gente vai poder acompanhar na TV. Eu quero que você faça esse convite, o pessoal acompanha juntamente na TV. Por favor. E também nos canais das redes sociais. Vamos acompanhar a gente, essa transmissão vai ser muito bacana. Eu espero que a gente tenha muita interatividade com as pessoas que estão assistindo, para colher os comentários e conversar com as pessoas que estão assistindo. Então, assistam com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. A partir das 7 horas da manhã. 7 horas da manhã estaremos lá. Pô, bacana. Sérgio Rocha, muito obrigado. Até domingo. Até domingo. Até domingo. Leva cerveja para mim, tá? Ah, depois, né? Depois, depois a gente vai vendo. Valeu, obrigado, Sérgio. Obrigado. Bom, agora vamos falar de natação, porque tem a gaúcha Viviane Jungbluth conquistando o índice para o Campeonato Mundial durante o Troféu Brasil de Natação. A atleta do Grêmio Náutico União comemorou a vaga nos 800 metros nado livre com a marca de 8 minutos, 32 segundos e 73 centésimos. O objetivo de Viviane foi para os americanos. Então, o resultado foi ainda melhor do que o esperado. As três primeiras colocadas na prova de ontem nadaram abaixo do índice estabelecido. 8 minutos, 37 segundos e 90 centésimos. Gabriele Roncato e Beatriz Disotti, ambas da equipe do Unisanta, carimbaram o passaporte para o Mundial de Fukuoka, no Japão. A competição vai ser realizada entre os dias 14 e 30 de julho. Já os jogos pan-americanos estão marcados para Santiago, no Chile, de 20 de outubro até o dia 5 de novembro. E final de semana, hein? Vai ter muito esporte aqui no Estado. Hoje, pela segunda rodada da Liga Gaúcha, jogam às 8 da noite a Fucs e Cerca, em Seberi. E o gauchão de futsal também está na agenda esportiva. São cinco jogos todos do sábado. Destaque para a APFF, que na primeira rodada aplicou uma goleada de 9 a 1 na ANBF Cresol. O time de Passo Fundo recebe a Age de Guaporé na Arena Clube Comercial, a partir das 7 da noite. E o Santa Rosa, que fez 6 a 1 na AVF, de Vacaria, joga contra o Horizontina, às 8 da noite, no Ginásio Municipal de Santa Rosa. Pela Série Ouro de Futsal, da Federação Gaúcha, mais cinco jogos. Destacamos o jogo da líder Ser Santiago. A equipe vai até Júlio de Castilhos enfrentar o Barcelona, que ocupa a sétima posição. A partida será no sábado, às 8 da noite, no Ginásio Poliesportivo. No mesmo dia, o vice-líder BGF, a APF, enfrenta o União Independente, às 7 da noite, em Bento Gonçalves. E os representantes do Estado na Liga Nacional também têm compromissos amanhã. O vice-líder Atlântico recebe o Brasília, às 7 da noite, em Erechim. No mesmo dia e horário, a ACBF joga contra o Jaraguá, em Carlos Barbosa. Já a Soeva joga na segunda-feira. O time de Vinâncio Aires vai até Santa Catarina enfrentar o Tubarão. E o futebol feminino também está na agenda. Penúltima rodada do Brasileirão Feminino, o A1 terá dupla Grenal em campo. As gurias coloradas jogam amanhã, às 11 horas, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, contra o Ceará. O Inter precisa de um empate para garantir classificação à próxima fase da competição. Já o Grêmio vai até São Paulo, na próxima segunda-feira, enfrentar o Palmeiras. O tricolor defende a última vaga nos playoffs. E as meninas do Juventude, garantidas na Série A2 da próxima temporada, fazem o primeiro duelo da semifinal contra o Misto de Mato Grosso. A partida será no domingo, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, às 2 da tarde. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia, com a edição de sábado. No domingo, não esqueça, às 15h para as 7h da manhã, você vai acompanhar aqui na TV a transmissão da Maratona de Porto Alegre. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri